E nós vamos agora transmitir ao vivo direto do Palácio do Planalto a assinatura da medida provisória número 789 de 2017 que altera a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Vamos acompanhar. Dando início à cerimônia de sanção da lei que altera a compensação financeira pela exploração de recursos minerais Cefem, ouviremos as palavras do relator do projeto de lei, deputado Marcos Pestana. Excelentíssimo presidente Michel Temer, ministros aqui presentes, deputados, senadores, uma palavrinha muito rápida. É impressionante, apesar de toda turbulência política, o legado que o governo vai deixar para a história em termos de modernização da economia e de reinvenção da estrutura institucional. Nós estamos reestruturando o setor petróleo, o setor elétrico e hoje aqui se consagra uma medida importantíssima, que era um sonho de Minas e do Pará, que é a reestruturação do setor de exploração mineral. Nós, a partir da iniciativa do governo de mandar as três medidas provisórias, uma delas relatada pelo deputado Leonardo Quintão aqui presente, nós trabalhamos, estudamos a fundo, fizemos seis audiências públicas e é uma medida inovadora. Primeiro, a base de cálculo será muito mais transparente e muito mais clara. Segundo, as alíquotas fazem justiça com os estados e os municípios mineradores. Havia um som histórico, o presidente Arthur Bernardes, numa frase que ficou clássica, que minério só dá uma safra, não é um recurso renovável. E, portanto, que não é um tributo, é uma receita patrimonial por um bem que é da sociedade. E, nos estudos que fiz como relator durante os três meses, ficou claro que o royalty de minério no Brasil era muito inferior que os outros países. Comparado com o valor da produção mineral, nós tínhamos 2,6% de royalty de cefem. Enquanto isso, a África do Sul, 5,6%, a Austrália, 6,2%, o Canadá, 6,8%, o Chile, 13%, o Peru, 10%. Então, o nosso royalty é evidente que o setor produtivo, que é importantíssimo, porque gera empregos, gera produção, gera divisas e gera impostos. Mas havia uma discussão instalada sobre custo do Brasil, sobre reforma tributária, sobre burocracia que impede a agilização do direito de pesquisa e lavra, burocracia excessiva no licenciamento ambiental. Mas são outras questões. São questões que nós temos que dar tratamento à reforma tributária, à modernização e desburocratização da administração pública. Tudo isso tem que ser visto, o custo do Brasil. Mas, no caso específico do royalty de minério, o Brasil se situava muito atrás dos outros países. E hoje, o senhor toma uma medida histórica, já era uma demanda de décadas, e não só as alíquotas, algumas foram ajustadas para os padrões internacionais, mas também algumas foram rebaixadas. As que convergem para a produção, para a construção civil, foram rebaixadas. E para o agronegócio, para estimular o setor dinâmico do agronegócio, também foram rebaixadas. Então, é uma medida correta, importantíssima para o Estado de Minas e do Pará, particularmente, mas não só para eles. E uma inovação que eu introduzi, além de recursos para a ciência e tecnologia, para o meio ambiente, na distribuição da CEFEM, pela primeira vez, não só os estados e municípios mineradores serão beneficiados com esses recursos, mas 15% serão reservados para os municípios impactados. Então, 23 municípios do Maranhão, 21 do Rio de Janeiro, serão beneficiados. Está ali a deputada Soraya, que se eu não mencionar a guerra de guerrilha que ela fez pela aprovação, ela não vai me perdoar, mas foram muitos. O senador Roberto Rocha e tantos que se empenharam nessa luta, a partilha dos recursos vai ser mais generosa para municípios que têm ferrovias, ferrovias onde se escoa a produção, lagoas de rejeito, que é um problema de grave impacto ambiental, e também portos onde se escoa a produção nacional. Então, essa mudança tem um senso de responsabilidade muito grande, não há nenhum espírito anti-empresarial, foi muito bem calibrada, com muita responsabilidade, e eu tenho certeza que vai ser fundamental para esses municípios, porque, ao se findar a atividade mineradora, a tendência é virar cidades fantasmas, se não houver, com antecedência, um trabalho preventivo de fomentar outros negócios. Trago aqui o abraço do prefeito Vitor Penido, presidente da Associação Mineira de Municípios Mineradores de Minas Gerais, que não conseguiu o avião para estar aqui, ele só chegaria às oito horas da noite, mas quer uma audiência, trazer todos os prefeitos para homenagear o senhor por essa data histórica, por essa atitude. E aproveito também para cumprimentar todos os prefeitos que lutaram, está aí a nossa prefeita que sensibilizou do Maranhão, presidente do consórcio, que foi fundamental para sensibilizar, e o prefeito Darcy do Pará, que além do patatucupi que me ofereceu lá em Belém, eu engordei dois quilos em um final de semana lá em Belém, pela densidade da culinária paraense, mas que foi um guerreiro também onde o município, onde se situa Minas de Carajás. Então, foi um esforço coletivo, o nosso vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, o Fabinho Liderança, como eu acho carinhosamente chamado, foi um herói na noite, soube conduzir a votação muito bem, teve momentos tensos, onde parecia que a coisa não ia caminhar, e ele, com o seu estilo mineiro, e também com a intensidade que às vezes é preciso, ele soube conduzir a votação muito bem. Então, eu agradeço a todos os deputados que colaboraram, os senadores, foi um trabalho, talvez nesses sete anos tenha sido o momento mais importante do meu mandato, e Minas Gerais lhe deve muito, presidente Temer, por essa atitude, tenho certeza que falo em nome também do Pará e dos municípios impactados, agora incluídos na partilha dos recursos do Maranhão e do Rio de Janeiro. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Sr. Presidente Michel Temer, colegas ministros, Helder, ministro Marum, queria cumprimentar primeiro o vice-presidente da Câmara, meu colega deputado, Fábio Ramalho, cumprimentar todos os parlamentares, meus colegas deputados, na pessoa do deputado Pestana, cumprimentar os senadores, na pessoa do líder Romero Juca, todos os prefeitos e prefeitos aqui presentes. Presidente, rápidas palavras apenas para sublinhar o que já foi dito aqui pelo deputado relator Marcos Pestana. Essa é mais uma medida que há muito tempo se aguardava alguma resolução, e no governo de vossa excelência, como o senhor gosta de ressaltar, não é um governo de quatro, oito anos, mas um governo de um ano e meio até agora, tem sido responsável por mais esse avanço. Nós atacamos a todos os pontos da agenda do Ministério de Minas e Energia, buscando encontrar, governador Pezão, e legar ao país um melhor ambiente para os investimentos. Fizemos uma grande reforma no setor de óleo e gás, que já colhemos resultados extremamente positivos. Demos de volta a racionalidade econômica ao setor elétrico brasileiro, e brifava agora o presidente. Há poucos minutos antes de vir a essa sala, sexta-feira passada e o dia de hoje, realizamos mais dois leilões extremamente exitosos do ponto de vista de energia. Sexta-feira, pela primeira vez em quatro anos, o Brasil realizou novamente um leilão de linha de transmissão, onde todos os lotes colocados para apreciação da iniciativa privada foram arrematados com deságio médio superior a 45%, que vai garantir pelos próximos cinco anos R$ 9 bilhões em investimento privado no nosso país. E essa manhã, realizamos também um leilão de compra de energia elétrica baseado em energias renováveis, solar, biomassa, PCH e eólica, para poder também impulsionar e garantir o suprimento energético do país para os próximos anos. E o setor mineral não podia ser diferente. O senhor teve a sensibilidade com a sua equipe, os técnicos da Casa Civil, do planejamento, que nos ajudaram ao longo desse tempo de poder pegar uma medida que estava no Congresso há muito tempo, fruto de amplos debates, e poder colocar, por medida provisória, na urgência que o tema requer. E eu tive a alegria de poder, ao seu lado, aqui no salão principal desse palácio, de poder assistir a assinatura dessas medidas, que são fundamentais para o Pará e para Minas Gerais, mas é importante para a mineração brasileira como um todo. Muitas vezes as pessoas questionam, mas estão aumentando a carga tributária. Se nós temos problema, nós precisamos atacar os problemas, não deixar de fazer justiça de outros que há muitos aguardavam uma intervenção do governo. E aqui o deputado Pestana, que foi o relator, ele falou muito bem. O Brasil estava defasado nos seus percentuais da forma que era cobrado. Nós vamos atacar a burocracia, nós vamos atacar os problemas como temos atacado, com a questão da agência que vem logo mais para poder também dar esta garantia. E só para dar um dado, presidente, aqui a gente faz um avanço importantíssimo para os municípios, mas ainda muito pequeno para o que precisa a mineração brasileira. Entre você fazer um requerimento de pesquisa no Brasil e entrar em produção comercial, uma mina leva em média no país 10 anos. Quando a Austrália, que é um país minerador também, esse mesmo período é de apenas 4 anos. A gente precisa acelerar os nossos processos, estimular o setor privado. Tenho certeza que a agência dará uma contribuição grande. e essas novas alíquotas que hoje nós aqui estamos comemorando, ela fará justiça com os municípios, que é o elo da cadeia, digamos assim, mais fraco de toda essa história e que precisa um apoio da produção para que eles possam fazer frente à quantidade e à demanda de investimentos que é necessário. E, para finalizar, agradecer a parceria do Congresso Nacional. Como o senhor gosta de ressaltar, o governo de vossa excelência, o nosso governo é um governo que se baseia muito pelo diálogo. E nós fizemos amplos debates, intensas discussões com o Senado e com a Câmara e pela decisão não só do presidente Rodrigo Maia, mas principalmente do presidente Fábio Ramalho, que tomou para si, de fato, e levou quando precisava ser levado naquela janela de oportunidade que nós tínhamos, proporcionou para que a gente pudesse chegar ao dia de hoje junto com todos os deputados do Pará, de Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro e demais estados que fizeram esforços para que fosse possível o momento de hoje. Por isso, presidente, eu estou feliz de ao seu lado de poder estar aqui dando mais essa contribuição para que a gente possa atrair cada vez mais investimentos para o Brasil e gerar emprego e renda para o nosso povo, que é isso que a gente precisa nesse momento. Muito obrigado e parabéns. Nesse momento, o presidente da República sanciona a lei que altera a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CFM. Antes de sancionar, eu quero conversar um pouco com vocês. E dizer o seguinte, que, quando marcaram essa reunião, eu imaginei que seria uma coisa informal lá na minha sala, como vieram várias bancadas do Maranhão, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e, portanto, eu poderia dialogar mais livremente em relação a esta matéria. Não só a esta matéria, mas, particularmente, em relação ao apoio que o governo precisa ter, não só para esta matéria, mas para as demais matérias que tramitam no Congresso Nacional. O que eu tenho observado, meus amigos, uma coisa curiosa. Num dado momento, quando é em favor dos municípios, dos estados ou de outros interesses, nós somos governo. Quando é uma coisa de interesse de todo o país, ah, eu não sou governo, eu voto contra. Então, eu queria ter essa liberdade, que agora eu estou tomando a liberdade de fazê-lo neste momento, porque eu vou sancionar. Mas é evidente que isto passou por situações e oposições. Não pensem que não houve oposição em relação a essa matéria. As mineradoras estiveram todas aqui para tentar evitar exatamente que nós chegássemos ao dia de hoje. Então, governador Pesão, o que tem acontecido a isto? Eu lá, se não houvesse essa solenidade, esse aspecto solene, eu perguntaria como é que vão votar a Previdência? não é? Mas aqui eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Mas quero ressaltar que no governo é assim. Quem é governo tem que ser governo, não é verdade? Não dá para ser governo para um episódio, para vir aqui naturalmente conversar com o presidente, e ser contra o governo em outros episódios. E, particularmente, se me permitem, ser contra o governo numa matéria que diz respeito aos interesses do país. e, particularmente, aqueles menos privilegiados do país. Porque, quando nós falamos da reforma da Previdência, nós estamos falando de algo que é em benefício daqueles hoje aposentados, que seguramente não serão mais aposentados ou terão cortes daqui a dois, três anos, se nós não fizermos uma modificação agora, e daqueles que irão aposentar-se. E nós temos que desmistificar certas, em verdades, para não dizer uma palavra mais forte, que circulam por todos os ouvidos. Do tipo, ainda hoje passei lá pelo aeroporto, tem uma coisa, Temer quer que você trabalhe até morrer. Esta é a placa que está lá no aeroporto. Ora, neste momento, a aposentadoria se dá aos 55 anos. A suposição daquela placa é que as pessoas não chegam aos 55 anos homem e 53 anos mulheres. Esta é a suposição da placa. Vocês sabem, vou dizer o óbvio, que vocês são tão sábios ou mais sábios que eu. Vocês sabem que os tais 65 anos e 63 anos se darão daqui a 20 anos. Portanto, numa transição lentíssima. Não é verdade? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vejo outra inverdade. Há poucos dias até, o Diogo, que é ministro do Planejamento, descia no seu prédio, no elevador, e uma figura da mais alta suposição administrativa, já aposentado. Então, Diogo, vocês querem tirar a minha aposentadoria? Vocês espalham que nós vamos retirar a aposentadoria de quem é aposentado. Outra coisa que fazem é dizer, bom, mas quem adquiriu direito à aposentadoria não terá direito à aposentadoria, quem já contou o tempo. Quem já contou o tempo adquiriu o direito, nós não vamos violar o texto constitucional. Nós vamos garantir a aposentadoria. Outra coisa, porque eu digo sempre, quando você vai votar um ato normativo, você tem que ter uma justificativa. Então, eu diria, bom, eu não voto a reforma da Previdência porque ela agride os trabalhadores rurais. É falso. Estão fora. Bom, eu não voto a Previdência porque ela elimina o benefício de prestação continuada, governador Pesão. Os idosos que chegam aos 65 anos e os deficientes. Mentira. Não há isso. Estão eliminados. não é? Bom, eu não voto porque ainda hoje são necessários os 35 anos de contribuição. Portanto, aqueles que trabalham são mais, não são privilegiados, começam a trabalhar muito cedo e interrompem as contribuições. Então, não conseguem fazer os 35 anos de contribuição e, por isso, indispensávelmente, só se aposentam aos 65 anos. Ora bem, neste projeto que está correndo aí, você reduz o tempo de contribuição para 15 anos, a significar que você vai privilegiar precisamente aqueles mais carentes. Eu estou fazendo essa demonstração aos senhores e as senhoras para revelar que esta reforma da Previdência é em benefício do país, especialmente dos mais carentes. É claro que o projeto original dizia, bom, nós vamos ter uma economia ao longo de 10 anos de cerca de um trilhão de reais. Como não foi possível votar naquela oportunidade, então, o que é que houve? Houve uma reequação do projeto que hoje ainda dá uma economia durante 10 anos de 600 milhões de reais. Então, este fato é que é importante nós termos consciência disso, divulgarmos isso, porque é fundamental para o país. Nós temos estados que estão com uma dificuldade estupenda, exata e precisamente em função do sistema previdenciário. Ainda hoje, estou recebendo alguns estados aqui que vêm angustiados, dizendo, como é que eu faço com a Previdência Social no meu estado? Eu vou explodir, vou estourar. E sobre estourar lá na frente? Não, estão estourando agora. Então, eu estou fazendo esse discurso entusiasmado para... Nem era preciso, eu sei que aqui todos votam a favor da Previdência, podem aplaudir até a Previdência Social. Eu estou fazendo esse discurso entusiasmado para revelar que nós não podemos. Essa história, agora ficou para fevereiro, não vai votar, porque tem eleição. Ora, meu Deus, o perigo que está ocorrendo agora, quando toda a imprensa apoia a reforma previdenciária, não é? Quando a sociedade já começa a compreender o exato alcance da reforma previdenciária, é que daqui a pouco vai acontecer um fenômeno curioso. A imprensa vai começar a publicar aqueles que votam contra, porque aqueles que votam contra é que terão problemas no futuro, não é? Então, não, veja bem, mesmo quando diz, mas, tá bem, o que é que, por que eu voto contra? Bom, eu voto contra porque eu quero que aqueles que ganham acima de 5.330 no serviço público, porque até 5.330 é o padrão do INSS, não é? Então, os funcionários públicos são milhares, se não forem milhares, se não forem milhões, que ganham abaixo de 5.330, então não terão desvantagem nenhuma. Quem terá desvantagem? Aqueles que ganham acima de 5.330, ganham 10, 15, 20, 30 mil. Mas, pergunto, quem se aposenta com 30 mil não irá aposentar-se com 30 mil? Digo eu, aposentar-se-á com 30 mil. Qual é o único gravame que ele sofrerá? Ele terá que fazer uma previdência complementar, ou seja, ele vai ter que entrar num sistema de poupança, de previdência complementar, em que até 5.330 ele recebe pelo Estado, e, além disso, talvez ele perca 600, 700 reais por mês, ganha 30 mil, 20 mil, vai perder 600, 700 reais, mil reais, quem sabe, para dar uma grande colaboração ao país, especialmente a atender ao pressuposto da igualdade, que não é uma determinação do governo, é uma determinação da soberania popular, quando criou o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988, a igualdade, vocês sabem, a parificação, a equiparação, é um dos fundamentos, os alicerces do Estado de Direito, e dizer que isso vai prejudicar eleições, não prejudica coisa nenhuma, olha, eu dou sempre o meu exemplo, eu que tive o prazer de ficar um tempo enorme no Legislativo, eu me recordo que em 96, 95, 96, eu fui relator de uma das primeiras reformas da Previdência, no tempo do presidente Fernando Henrique, e eu me recordo quando nós aprovamos na Câmara, aliás, no primeiro momento, ela tinha sido reprovada por um voto, e daí, o presidente pediu que eu assumisse a relatoria, eu assumi, com todos os sacrifícios, ou supostos sacrifícios, levei adiante, nós aprovamos a reforma da Previdência, e quando terminou, as pessoas falaram, rapaz, você nunca mais vai ser eleito deputado federal, eu tinha sido eleito com 71 mil votos na eleição anterior. Quando chegou na eleição de 97, o governo do Pesão, Roberto Jucá, e eu em campanha, não é? Quando as pessoas verificaram que a reforma da Previdência, porque também faço aqui um parênteses, a revisão previdenciária, ela há de ser feita praticamente de 8 a 10 anos, cada 8 a 10 anos precisa fazer uma revisão previdenciária. Então, quando chegou na minha eleição, as pessoas verificaram que aquela reforma, aquela modificação, não era nenhum bicho papão. e porque não era bicho papão, eu fui eleito com 206 mil votos. Isso para revelar que, na verdade, e olha que eu fui relator da Previdência Social. Então, eu estou fazendo esse discurso aos senhores, aos amigos da Câmara, do Senado, das amigas, aproveitando, naturalmente, esta solenidade que é importantíssima. Vocês vejam o que nós temos feito pelos municípios brasileiros. Convenhamos, não é? Nós, nós, e nós enfrentamos temas ousados, porque as pessoas não tiveram coragem, no passado, de enfrentar essa temática. Por exemplo, a questão da Previdência Social, que os municípios eram todos devedores da Previdência Social, eram, portanto, inadimplentes. E, sendo inadimplentes, tinha uma série de consequências. Nós os tornamos adimplentes, porque elaboramos um texto normativo, aprovado pelo Congresso Nacional, que partilhou em 240 pagamentos a questão previdenciária. No ano passado, quando os municípios não conseguiam fechar o seu balanço, nós pegamos a multa da repatriação e não havia, notem bem, não havia sequer previsão legal para a repartição da multa da repatriação. E nós, tendo em vista a questão dos municípios, nós editamos uma medida provisória no dia 30 de dezembro, partilhando a multa, o que fez com que os municípios pudessem fechar os seus balanços. Naturalmente, em benefício de quem? Dos nossos deputados, senadores, que têm suas bases nos municípios. Neste ano, ainda, quando se fez uma pequena marça de municípios, pequena não, tinha mais de 1.500 prefeitos aí, não é? Veio uma comissão falar comigo, também com o mesmo problema, não tem como fechar o balanço dos municípios. Eu disse, olha, já tinha examinado isso, na área econômica, na área da fazenda, planejamento, nós vamos arrumar dois bilhões de reais para vocês fecharem o balanço. Não é? Não é? E veja, resolve o problema dos municípios. E eu tenho dito o seguinte, no ano que vem, se a economia continuar a crescer, eu repito a dose, no ano que vem, para os municípios. E fora parte a circunstância de que hoje, em face desse projeto que nós vamos sancionar, nós vamos sancionar, já vai trazer muitos benefícios a muitos municípios dos estados, pelo menos dos estados que estão aqui presentes. De fora a parte, o que nós temos feito ao longo do tempo para os estados brasileiros, numa homenagem extraordinária ao princípio federativo, a própria repactuação da dívida que nós fizemos no passado, foi para permitir que os estados respirassem. Esta é uma matéria, meus amigos e minhas amigas, que estava correndo há muito tempo, ninguém tinha coragem de botar o dedo nisso. Nós entramos e repactuamos a dívida dos estados brasileiros. Veja a questão dos planos econômicos, o Marum, 24, 25 anos de litígio, mais de um milhão de processos em função dos planos econômicos. Nós acabamos de ingressar com uma petição do Supremo, fazendo um acordo, o governador Pezão, em torno dos planos econômicos, que devem injetar na economia mais ou menos uns 12 bilhões de reais, além de eliminar uma área de litigiosidade permanente e eliminar mais de um milhão de processos no judiciário brasileiro. Ou seja, nós verdadeiramente estamos colocando o Brasil no século XXI. E, para fazer isso, nós precisamos de um apoio que não tem faltado, que é o apoio do Congresso Nacional. Vocês sabem, e eu digo isto com muita tranquilidade, até pela circunstância de haver feito minha vida praticamente no legislativo. O legislativo hoje não é um apêndice do Poder Executivo, ele governa com o Poder Executivo. Agora, para governar com o Poder Executivo, ele precisa aprovar as teses fundamentais para o país. Vocês me deram a PEC do teto, que era tida como o quê? PEC da morte. Lembram-se disso? Porque ia acabar com a educação e saúde no país. Então, acabou. Nós fizemos um orçamento próximo, dando mais 10 bilhões para a saúde e mais 10 bilhões para a educação. Depois de a reforma do ensino médio, escolas ocupadas, etc, etc, aprovada a reforma do ensino médio, que datava de mais de 20 anos, sem que ninguém conseguisse levá-la adiante. E hoje, me diz o Mendonça, mais 90% do setor educacional aprova e aplaude a reforma do ensino médio. Ainda agora, lançada a base comum curricular. Enfim, uma coisa que se esperava há muitíssimos anos, a modernização trabalhista. Ainda ontem, conversava com um grande empresário varejista e ele me dizia, olha, eu já contratei nesta semana mais 12 mil empregados pela nova legislação. E a organização de varejo que eu comando vai contratar até antes do Natal mais de 100 mil empregados. Nós tivemos coragem de fazer isso e agora nós precisamos, ou seja, até hoje eu ouvi uma frase curiosa, nós não podemos ter medo de ter coragem. Nós não podemos ter medo de ter coragem, porque na verdade a coragem suprema agora se dá precisamente pela votação dessa readequação previdenciária. Então eu faço isso, peço, faço um apelo a vocês, nós não podemos deixar, eu estou aproveitando esse momento, Roberto Rocha, para não deixar, não deixar passar este final de ano, passar o mês de janeiro sem a todo instante levantar o tema da reforma previdenciária. Vocês verão, aprovando-a em fevereiro, vocês verão os benefícios que trarão para a economia do país, porque caso contrário haverá malefícios. Vocês viram nos jornais de ontem o que acontece se aprovar a reforma previdenciária na inflação, nos juros, na economia e o que acontece se não aprovar. Será uma coisa, digamos assim, quase desastrosa. Então eu estou pleiteando isso num momento em que eu tenho prazer, a satisfação de atender a vários estados brasileiros e no particular vários municípios brasileiros que certas e seguramente, e é por isso que eu sanciono, os deputados senadores vinculados a esses municípios poderiam levar lá a notícia de que conseguiram isto no Congresso Nacional com o apoio do Poder Executivo. Isto há de dar-lhes voto, porque o meu maior desejo é que todos vocês que estejam aqui, que estão hoje aqui, e outros colegas que estão no Legislativo, estejam também aqui em 2019 e estejam com uma reforma previdenciária aprovada. Nesse momento, o Presidente da República sanciona a lei que altera a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, SEFEM. estamos acompanhando ao vivo direto do Palácio do Planalto a sanção da medida provisória número 789 de 2017, que altera a forma de cálculo da receita decorrente da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. está encerrada esta cerimônia. nós acompanhamos ao vivo direto do Palácio do Planalto a sanção da medida provisória número 789 de 2017, que altera a forma de cálculo da receita decorrente da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, modificando a alíquota à base de cálculo e as alíquotas de substâncias minerais destinadas ao uso imediato na construção civil, do ouro, do diamante, de outros metais nobres, além do minério de ferro. Ao falar sobre a medida provisória, o presidente Michel Temer destacou a necessidade de parceria entre o governo e o Congresso Nacional na aprovação de medidas que beneficiam a população e voltou a afirmar a importância da reforma da Previdência para garantir a aposentadoria dos brasileiros no futuro. Ele ressaltou ainda que as mudanças não retiram direitos dos brasileiros. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.